Oi, pessoal, tudo bom? Esses dias tomei conhecimento da situação da vereadora Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Eu fiquei muito indignada e imobilizada com os fatos que levaram à sua cassação. Ela foi eleita três vezes vereadora. É advogada, secretária das Mulheres do PT de Santa Catarina e presidenta municipal do PT. É uma mulher de luta, é uma mulher que sabe o que está fazendo, senão não teria sido reeleita, três mandatos. A sua cassação, ela se deu porque fez uma denúncia. No dia 2 de novembro do ano passado, um grupo de pessoas envolvidas na bandeira do Brasil, vestidas de verde e amarelo, estavam gritando por intervenção militar e fazendo aquele gesto mundialmente conhecido como símbolo nazista. Ela fez essa denúncia, recebeu vídeos, recebeu denúncia e tomou a atitude que deveria tomar. Inclusive, no meio dessas pessoas, tinha alguns variadores, seus colegas de câmera, esses que a caçaram. Ou seja, uns cometem crimes e outros, ou melhor, outras, são punidas. Essa brutal inversão foi seguida de uma grande exposição e desqualificação na mídia de ameaças a ela e a seus familiares e vários outros absurdos e violências aí envolvidos. A sociedade escolhe um representante, uma representante, e essa representante, ao cumprir o seu papel, mas desagradando aos seus colegas, é caçada, é tirada da sua atividade assim, dessa forma, por agir de forma ética e legalista. Os machos da Câmara, os vereadores, a caçam. Nem sequer consideram que o executivo é representado pela maioria, mas o legislativo, a representação é das minorias. Essas escolhas, elas precisam ser cuidadosamente respeitadas para que essas minorias possam chegar ao discurso macro da política. Aqui fica a pergunta. Se ela fosse um homem, teria sido tratado dessa forma? Teria sido caçado por fazer o que deve ser feito, mesmo contrariando os interesses daquele povo, daquela Câmara? Estaria sendo ameaçado juntamente com sua família? Eu creio que não. Já vimos muitos absurdos acontecerem entre os galos de briga dentro de câmaras municipais, assembleias legislativas, câmaras federais, e de macho para macho, tudo fica como sempre foi. Mas uma mulher, como se atreve? Pois é, aqui fica o convite e o chamado de estarmos juntas com Maria Tereza Cabra, para que ela não tenha que se calar diante dessas ameaças que tem sofrido. A voz dela é a nossa voz, e aonde ela estiver, nós estaremos. O diabo mora nos detalhes. Eu sou Márcia, e eu falei. Tchau. Obrigado.